O incêndio começou por volta das 7h30 da manhã dessa quarta-feira, dia 17, nas proximidades da antiga rodoviária no centro da cidade. A vizinha da casa foi a primeira a chamar os bombeiros. Eu acordei de manhã, fui dar remédio à minha mãe e senti um cheiro de queimada, como se tivesse alguma coisa de curto-circuito, uma coisa assim, de fio queimado. Aí eu olhei lá em casa, vi que não tinha nada e tudo, cheguei na janela, a rua já estava com bastante gente, olhando e falando que estava queimando a casa do lado aqui. Aí foi que eu liguei, eu que liguei para o corpo de bombeiros me atender imediatamente, eu acho que em menos de 5 minutos eles já estavam aqui. Este aposentado, que mora na casa com a esposa, conta que o fogo teve início na área de serviço e se alastrou rapidamente para os outros cômodos. Ele pôs para levar a roupa e de repente eu fui lá ver, estava pegando fogo por baixo, foi rapidinho, o fogo alastrou logo, aí pegou na coberta e aconteceu isso aí. Os bombeiros chegaram imediatamente, evitando assim danos maiores à residência. De imediato, então, acionamos uma linha direta onde combatemos esse incêndio e graças à intervenção dos militares o incêndio se propagou para as edificações vizinhas. Não teve mais dano não, a casa também é alugada. É alugada, é. Não teve mais dano não, só os braços quebraram em volta ali, quebrou todos, né? Susto então já passou? Já passou, graças a Deus já passou o susto, né? Desde que não machucou ninguém, né? Já passou, graças a Deus.